Nós vamos ver questões relacionadas à gestão dos recursos do setor de segurança. A gestão de recursos do setor de segurança é uma parte integral da governação doméstica e nacional. Boa governação do setor de segurança resulta em eficiências de alocação, que é uma dimensão do que o doutor Malaquias estava a descrever. Implica os custos de oportunidade. Quando gastamos um setor, nós sacrificamos a oportunidade de gastar em outro. Se gestamos os recursos de segurança bem, nós estamos a gastar nos itens que irão produzir um maior resultado mensurado conforme a nossa estratégia de segurança nacional. Queremos que os recursos sejam utilizados para apoiar as prioridades que estão esboçados naquela estratégia de segurança nacional. Mas como chegamos até lá? Eu me lembro, uns anos atrás, que eu estava a visitar a Venezuela. E eu estava a chegar com outro professor que vinha da Europa. Ele nunca tinha visitado Caracas. E o nosso motorista se perdeu e disse, ah, eu não sei, eu não estou a encontrar a entrada da autopista. E esse professor que era matemática olhou para a distância e viu a autopista e disse, com base nos padrões que estou a observar, a entrada deve estar bem aqui. E ele estava correto. Ele entendeu onde estávamos a ir e também tinha compreensão de como as regras e as leis do fluxo de trânsito nos levariam até ali. E este era um exemplo de como ter essa visão estratégica poderia nos ajudar hoje. E estamos a falar de que hoje são estratégias, mas essas estratégias irão influenciar o nosso planeamento. E assim como os fluxos de trânsito com base nas leis da física funcionam, as nossas decisões serão geridas por valores. E foi algo que foi mencionado hoje de manhã, doutor João, a importância dos valores. E esses valores aparecem através das leis, das regras que irão orientar as nossas políticas. Ao seguir essas leis e essas regras e os princípios básicos da gestão pública financeira, acabamos por ter uma melhor segurança, uma democracia mais forte e o desenvolvimento sustentável. Segue as leis de orçamento, os princípios de gestão de recursos e os protocolos de orçamento para ter um processo de orçamentação que produz a ética e a boa governação orçamental. No final desse processo, monetariza e essa informação produzirá um feedback para que se continuamente refina o seu trabalho e acaba por ter o que eu chamo de uma boa prática. Não diria a melhor prática, porque se houver muito tantos países, como se tem somente uma solução, uma abordagem, quando cada país tem o seu próprio conjunto de valores, seus próprios desafios, suas próprias oportunidades e desafios e ameaças. Se seguirmos os princípios, pode formular uma estratégia de segurança que reflete os valores dos seus cidadãos e que empregue os recursos disponíveis da melhor forma possível. Para os senhores, este seria o processo correto de governar o país que produz tanto a segurança como o desenvolvimento. Hoje de manhã, o doutor Joel falou sobre valores. O que eu gostaria de dizer é que, quando traduzimos alguns desses valores, algumas dessas éticas de gestão de gastos, seguimos um conjunto de princípios, princípios que orientam as nossas decisões. Se olharmos esse livro, página 107 do livro, desenvolvimento, veremos esses valores. Eu quero focar-me em alguns desses. O primeiro é... Compreendimento. É que todos os gastos do governo deveriam ser compreendidos, devem ser incluídos. Se algo é feito fora do processo orçamental, não será controlado, não corresponderá aos nossos objetivos, seria basicamente perdido ou perderá algum do seu valor. Todos os itens deverão ser incluídos em receitas e gastos para que a fiscalização inclua todas as atividades, sustentando as prioridades que foram esforçadas na Estratégia de Segurança Nacional. O segundo princípio é disciplina. E hoje de manhã, ouvimos os palestrantes a falar sobre a sensibilidade quanto aos recursos. Planeia a fazer algo porque sabe-se que se tem a capacidade de realizá-lo. Sabe-se que pode ir a uma certa distância, porque sabemos que temos o combustível suficiente. Não faz sentido planear algo além da nossa capacidade. E, como o doutor Assis nos explicou, se estamos a procurar os recursos lá fora, estamos a enfrentar outros problemas. Disciplina quer dizer que se tem limites orçamentais e cumpre com esses limites. Depois temos uma referência à transparência. O público, nesse caso, reconhece todos os papéis e responsabilidades de todos os órgãos públicos. E o público também deverá ter acesso à informação que informa as decisões orçamentais. E sabemos, que é falado no setor de segurança, que parte dessa informação será confidencial, secreto, e que só será conhecida por aqueles que precisam sabê-lo. Mesmo assim, a maior parte dessa informação poderá ser compartilhada com o público para que eles possam influenciar como se gasta o dinheiro e no que se gasta o dinheiro. Responsabilização quer dizer que todos os gastos precisam ser autorizados pelas autoridades, competência, e que hajam regras claras para os gestores de orçamento sigam e que eles produzam relatórios para os legisladores e aos auditores independentes e às demais agências de fiscalização. Isso tudo para assegurar que o interesse público seja servido. Aqui temos, para muitos de nós, é familiar esse diagrama. Foi derivado de um livro do Banco Mundial, mas a verdade é muito mais antigo e é tirado de um diagrama que a Nicole Ball criou uns anos atrás e continua a reaparecer porque isso transmite uma informação muito importante. A doutora Fairleigh Chapuis tornou isso ainda mais valioso, colocando a estratégia de segurança nacional bem no centro do diagrama. Ela indicou que isso é o nexo, é o núcleo em volta do qual tudo gira, essa estratégia. Essa estratégia informa todas as demais prioridades e a locação setorial do orçamento de segurança. Já dissemos que o processo orçamental é governado pelos princípios de gestão de orçamento público. Isso requer que consideremos as receitas e os gastos conjuntamente e que representam um total do orçamento, que é a nossa renda assegurada. E são essas que consideramos a renda da qual podemos contar num definido ano fiscal. Agora, planeando os nossos gastos requer que entendemos todas as dimensões da estratégia de segurança nacional e que conhecemos a estratégia desenvolvidas por um processo inclusivos, começando com a definição de segurança, que talvez seja diferente de um país a outro ou de uma região a outra. O general Onyck acabou de falar de uma região em que segurança quer dizer ter água suficiente. A definição de segurança pode ser diferente de local a local. E essa definição de segurança é que impulsiona as estratégias, definem os instrumentos que se utilizam. E aqui, a nível do orçamento, estamos a proporcionar os recursos necessários. Quando falo de recursos, talvez seja pessoal, equipamento, e relacionados a pessoal, talvez um dos recursos mais importantes, capacitação. Quais são os recursos que se tem, como que eles se interrelacionam e como que eles se unem para cumprir com os objetivos de uma estratégia de segurança nacional. E essa estratégia de segurança não é um documento em si, é um processo. Um processo que identifica os recursos necessários e quando estarão disponíveis. E define os setores que contêm esses recursos, estruturados de forma que proporcionam os instrumentos necessários para a segurança. e falamos desse anel externo, que é todo o processo orçamental. E passamos por esse ciclo do início, uma, duas, três prioridades e objetivos até o preparo do orçamento, elaboração do orçamento até sua implementação. Estamos a falar de compras, compras de equipamento e também planeando para capacitação. Nem toda informação será relacionada ao setor, nem toda informação será disponível, alguma parte será confidencial, mas alguma informação será incluída em documentos separados. implementando essas atividades e mobilização de renda são seguidos pela monitoria e avaliação. Se as atividades incluírem vários setores, podem ser vários setores no âmbito de segurança, tem de se assegurar que todos estejam de acordo quanto a como se mensura e avalie, de forma que se tenha uma avaliação conjunta e que se possa ter uma fiscalização adequada. Último slide, por favor. Esse processo de monitoria e avaliação começa durante a fase de implementação. E os princípios de gestão de gastos públicos nos levam através desse processo e um sistema de controle de gastos. E estes são controles que estruturam o processo de orçamentos, orçamentação e o processo de compras. Sistemas são diferentes, país a país. O general Monique falou de herdar um sistema dos países coloniais. Alguns outros do continente têm diversos tipos de sistemas. Mas, embora os atores, os procedimentos sejam diferentes, todos esses sistemas são elaborados para apoiar os princípios que mencionamos antes. Estando no sistema em que o Ministério das Finanças é o interviniente mais importante ou outro, como este que o general Monique explicou, em que muita atenção é investido nos primeiros, no primeiro conjunto de controles, quem é autorizado e o final, quem executa os pagamentos, seja qual for o sistema. Independente de como for organizado, é tudo feito para fazer a mesma coisa e está ali para satisfazer um conjunto de princípios. E o fundamental para esses sistemas é um sistema de auditoria independente. Alguém que chega lá e assegura que o dinheiro foi gasto da forma que foi autorizada a ser gasto. E espera-se que o seu país tenha um parlamento dinâmico que assegura que esse dinheiro foi gasto de maneira que satisfaça a estratégia de segurança nacional. Precisa ter sistemas claros, transparentes de responsabilização. Fiscalização é importante, especialmente no setor de segurança. Como sabem, há países em que o mau uso de recursos no setor de segurança tem contribuído a conflito. Porque os soldados não tinham equipamento adequado, não conseguiam defender o território nacional e o país, então, foi esmagado por aqueles que eram mais eficazes no uso da força. Segurança quer dizer não só ter o pessoal necessário, mas deveriam ser capacitados adequadamente e é também reconhecer que a segurança é mais do que defesa, vai além da defesa. Segurança abrange questões de saúde, meio ambiente, degradação ambiental e recursos e educação também. Quem já esteve envolvido no recrutamento quando os jovens não estão adequadamente educados entende o quão que recrutamento e o setor de segurança estão relacionados com outros aspectos. também temos sorte de que outras entidades, sociedade civil e externos fiscalizam o setor de segurança. O doutor Malaquias, hoje de manhã, falou do índice Hebraim que executa esse trabalho. Há também a parceria de orçamento internacional, cujo enfoque é transparência e criam orçamentos populares. Há uma explicação simples do orçamento de forma que o povo do país possa verificar se o orçamento está a ser utilizado para ajudá-los a chegar a uma situação de desenvolvimento e segurança que eles valorizam e que eles sentem ser importantes. Essas avaliações são realizadas, eles informam o processo de planeamento e todo o ciclo começa novamente. O que verificamos, portanto, é que estratégia e o planeamento são aspectos absolutamente cruciais da governação do setor de segurança. Mas, acima de tudo, o que verificamos e falamos sobre isso quando falamos de liderança é que valores e a ética está no cerne e apoia cada aspecto do processo de governação. E muito aguardo as vossas perguntas e espero que iremos aprender muito mais sobre esse assunto desafiador. Muito obrigado. Obrigado.